Hoje, 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis. O mundo todo está voltado a esse nome Francisco. O Papa Francisco está hoje fazendo a abertura do sino do Enroma. É a experiência da fraternidade universal. Todos os católicos são convidados a ouvir, a escutar. E hoje é colocar em prática aquilo que se ouviu, para dar novos rumos, uma igreja mais fraterna, uma igreja mais sinodal, ou seja, caminhar juntos, trazer com que todas as pessoas se sintam no caminho da salvação. Também o Papa Francisco hoje lança uma nova encíclica, Laudate Deum, louvai a Deus por todo. É a continuação da encíclica primeira de Laudato Si. É a continuação. E ele faz alguns destaques nesta carta, mencionando a crise global. E nós somos testemunhas, vivendo tantas secas em algumas regiões, e tantas enchentes e outras. Um desequilíbrio ecológico. Existe alguma causa. E é preciso aprofundar essas causas, para nós não chegarmos a um caos definitivo. O Papa Francisco também alerta sobre as tecnologias de poder, que devem estar a serviço, e não na destruição da natureza, e também das relações fraternas. Ele destaca ainda também a política internacional, que pouco se faz, e poucos frutos vêm das convenções internacionais, no cuidado da natureza, proteção da ecologia. E como também uma outra parte, as conferências climáticas, que elas devem continuar, trazendo também os esforços, os estudos, as novidades, para nós termos o cuidado com toda a obra criada, porque tudo está interligado. E também uma parte final, as motivações espirituais. A Bíblia conta que Deus, vendo toda a sua obra, considerou-a muito boa, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Dele é a terra e tudo que nela existe, Deuteronômio 10, 14. E por isso diz-nos ele, Mostra assim só algumas facetas desta carta encíclica que nós precisamos ler e fazer com que ela se torne também um parâmetro do equilíbrio, da justa medida, para que nós produzamos os frutos, os alimentos, mas também saibamos conviver com a obra criada por Deus. Às 13h30 estarei no Colégio Bom Jesus, porque muitos familiares trarão seus animaizinhos para abençoar. Hoje é dia de abençoar os animais. Que Deus abençoe também todos os animais que sejam também respeitados, cuidados, que também fomentam a beleza da companhia, da convivência em nossas famílias. Que São Francisco de Assis, o grande santo protetor da natureza, nos ensine a conviver com tudo e com todos, sem destruir. Amém. Amém.